Quem procura um espaço diferente para almoçar, tomar um café da tarde ou aquele shopping gelado no Happy Hour, precisa conhecer o Parador 158, em Itaara. O ambiente é amplo e aconchegante, tem uma decoração voltada ao mundo do motociclismo e para quem é amante da estrada. No cardápio, lanches, petiscos, saladas e uma variedade em carnes. O destaque é para os cortes preparados na hora, na parrija, com muito mais sabor. Para o verão, a melhor pedida são os pratos leves e os drinks, que podem ser degustados à sombra, sentindo o frescor da natureza e contemplando muito o verde ao seu redor. Além disso, há a opção cesta de piquenique, com frios, salgados e bebidas, perfeito para momentos descontraídos junto de toda a família. O melhor destino é o Parador 158, o lugar para experiências incríveis. Você precisa conhecer!